Música Só Jesus é digno de ser adorado Música Olá Apóstolo, seu nome é Apóstolo Eu sou a Débora Apóstolo Você que é a Débora? Sim senhor Eu sou o Valdemiro Santiago, muito prazer Prazer Você é de onde? Eu sou de Açailândia, Maranhão Que nome bonito, Açailândia Apóstolo, eu vim aqui em fevereiro com meus pais Meu pai tava muito mal e teve que vender o carro pra gente vir Eu me informei em 2019, a escola se negou a entregar meu diploma Aí o senhor profetizou E no dia seguinte a minha nota no sistema mudou completamente E o meu dízimo que era 40 E eu ganhava 400 por mês Agora eu tô ganhando mais de 26 mil Por mês? Por mês O seu dízimo é de quanto? Era 40 reais 10 Eu vou recorrer lá o nosso Eu vou falar com você Tem umas contas que são tão fáceis de fazer E eu não entendo aquilo lá Ô minha filha O seu dízimo era 40 reais? Era 40 reais Você ganhava 400 Sim, por mês E o seu dízimo hoje é mais de 2 mil Sim, mais de 2 mil e seiscentos Eu não paro de prosperar Hã? Eu não paro de prosperar É toda hora Ô, mas você quer parar? Quero não Eu não paro de prosperar Vou continuar Te adorar Do Deus O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus O milagre sou eu Sou eu Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas Ele não quer Que aconteça do meu jeito Amém! Amém! Fala, filhinha. Então, aposto, eu estou muito feliz. Hoje eu... Você ganhava 400 reais? Sim, por mês. 400. Na época? Na época. Em fevereiro. O seu dízimo era 40. Era 40 reais. O seu último dízimo foi de mais de 2 mil. Sim, senhor. Em um mês eu ganhei. Eu não paro de ganhar. Meu dízimo não para de aumentar. E não vai parar. Se você viu o almoço, não vai parar. Com certeza. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Prospera, povo de Deus. Prospera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho